Gente, olha isso que eu vou mostrar para vocês. Qualquer conjuntinho desses está R$10,00, tanto de menininho quanto de menininha. Agora eu vou chegar perto para vocês verem. Olha que fofura. Oi, olá, olá. Quem é que estava me pedindo roupas infantis, gente? Esse box aqui na feirinha da madrugada. A antiga feirinha fechou, né? E o pessoal veio para cá, na Avenida do Estado, número 220. Ele está fazendo correio, faz ônibus de excursão a partir de 10 peças. Aqui o contato. Que horas a senhora abre? Seis horas. Seis horas, vai até? Seis horas, duas. Até as duas, mais ou menos. Gente, vou começar mostrando a promoção. Está com uma promoção aqui de saída de maternidade. Menininha e menininho. Vamos mostrar. Quanto? R$50. R$50. O que vem aqui? Vem a meinha, né? O vestidinho fofo. Ele tem uma manguia comprida, é isso? É. Olha, gente, que gracinha. Manguia comprida. É a meinha, o lacinho da cabeça, né? É. E essa parte aqui, o que é mesmo? É a cobertinha. Tem uma cobertinha por R$50,00, gente. Esse é o da menininha. Pega uma caixa do menininho, por favor, para me mostrar também. Olha, ele está com preço especial, promocional. Também R$50,00, né? Tem umas 10 cores. Ah, tem umas 10 cores. Então, esse aqui tem rosa e o que mais? Muitas cores. Muitas cores. Vermelha. Vermelha, marinho também? Tem tudo. Todas as cores. Tem umas 10 cores. Umas 10 cores. Agora, o de menininho. O de menininho vem. A meinha, o gorrinho, né? É. O gorrinho. Aqui, não sei o que que é, mas completo, gente. Completo. Pode falar que é completa. Saída completa. Olha, R$50,00 também e todas as cores? Todas as cores. Tem umas 10 cores. Tem umas 10 cores. Todas as cores. Olha, um beijinho. Tem vermelho. Inclusive, está chegando amanhã. Está chegando mais. Quarta-feira. Tem muitas cores. O cliente pode pedir que eu tenha outras cores. Pode pedir que ele tenha. E ele está com preço. Está com preço imbatível. Olha, o verdinho. Que fofô. Está vendo? Verdinho também. Tá. Qual é a segunda coisa que a gente vai mostrar? Os conjuntinhos. O vestidinho. Pode ser tudo ali dentro, ali no geral. Tá. Aqui tem variação de preço? Não. Aí fala tudo de 10 a combinar com o cliente, né? Depende do que você levar. E os tamanhos? Os tamanhos. Tem uns que tem um, dois e três. Outros é normal. Outros já é para um ano e meio, seis meses. Tem toda a... Todos os tamanhos de bebê. É. E qualquer um, 10 reais. Qualquer um, 10 reais. A combinar. Se for levar bastante peça, a gente diminui o preço também. Olha. No atacado tem desconto. Aqui é só dinheiro ou o senhor aceita cartão também? Aceita cartão. Aceita também? Tem um pequeno acréscimo? Hein? Não, não. Se levar bastante peça, eu faço sem acréscimo. Gente, olha. Tudo embaladinho individualmente. Olha isso. Que gracinha. Ai, que fofura. Tem cores. Vagas cores, viu? Olha. Olha, do roupão. Ai, que graça. É menininha. É menininho. Olha isso que saia. Olha os de menininho. Menininha e menininho. Olha que graça. Bodyzinho, macacãozinho. Com o chapéuzinho. Camisa polo. Duas peças. Jardineirinha. Olha esse. Esse aqui vem... É pra um ano esse aí. Vem a camisetinha por baixo? É. Vem a camisetinha por baixo. Olha isso. Ali a jardineirinha. Tá. O senhor tem também o... Tem ali também. Tem ali também. Olha o pagãozinho. Ai, que graça. Esse ali em cima é pagãozinho. Vem cinco peças, é. Esse. Esse tá quanto? Dez reais. Dez reais também? É. Vem cinco peças? É, vem. Gente, a feirinha tá com coisas incríveis, gente. Venham conhecer que tá valendo a pena. Homem e mulher, viu? Olha. Que gracinha. Aqui ônibus de excursão não paga, né? Não. Pra estacionar. Não, aqui não paga. Não paga ônibus de excursão. Veja aí na sua cidade. Olha, dez reais os sapatinhos. Uma tiarinha. Ah, vai. A tiarinha. A sapatinha, a tiarinha. Aqui tem aquelas peças que todo bebê precisa ter de monte. Um mijãozinho. O mijãozinho tá quanto? Seis reais. Seis reais. Aqui é, como que é o nome? É pagãozinho? Não, esse aí é bodezinho. Bodezinho. Tá quanto? Bebê, é, seis reais. Seis reais. Atacado cinco. Atacado cinco. E aqui embaixo? O que é que você tem aqui? Aí é, outros modelos que estão aqui esforços aqui. Mas tem muito modelo. Não dá pra expor num box só, né? Olha isso, que engraçado. Chegou em média dois mil e quinhentas peças pra mim de uma vez. Olha isso aqui que bonitinho. Isso aqui é de cotton. Legal. Aí eu baguncei aqui, né? Não, não esqueça não. Quanto tá as leguezinhas? Dez reais. No Atacado. Dez reais. Nossa, aqui é do dez. A loja é do dez. Dez também esse aí. Olha. E os tamanhos dele? Esse vem um, dois e três. Dez reais. Um, dois e três. E esses conjuntinhos? Esses aí eu tenho no Tactel e em algodão. Dez reais. Dez reais não. Esse é dois por vinte e cinco. Dois por vinte e cinco. É, um, dois, quatro e seis. Um, dois, quatro e seis. Tem de algodão e tem no Tactel. Dois por vinte e cinco vai ficar doze e cinquenta cada um. Tá. E as blusinhas? Blusinha quinze reais de algodão. Quinze reais algodão, tá, gente? E olha, tamanhos, né? É, isso aí tem até os dezesseis. Até os dezesseis anos. Agora o vestidinho, né? Que tá fofo. O vestidinho tá quantos? Vestidinho do senhor? Quinze reais. E os tamanhos? Do PP ao GG. Do PP ao GG. E tem quantas cores, você falou? Cinco cores. Cinco cores em piquê. Cinco asos. Dá um raso em espinho, porque eu já comprei muito a preta. Branco. Vou ter que pôr a blusa. Tá começando a esfriar em São Paulo. Olha que fofura. Pega um pra mim, assim, e segura pra mim, mostrar direitinho. Isso. Olha, gente, que fofura. As costas. As costas. Quinze reais, olha a fofura. Aí põe, ou usa assim, ou põe uma camisetinha por baixo, né? Se tiver frio, uma meia calça, uma blusa de manga comprida, uma botinha. Se não tiver, uma sandalinha, um tênizinho. E a criança vai ficar super bem vestidinha. Olha, até azul marinho ele tem. Cinco cores. Cinco cores. Os sapatinhos. O que mais? O que mais? Aqui. Puxa, vinte reais o conjuntinho. Vinte reais o conjuntinho de pluche. Qual o tamanho? Esse vem pra um ano e meio. Um ano e meio. Casaquinho. Ah, tem menino e menino, né? Unissex. Gracinha. Ah, unissex. É só a cor, né? Tem as duas cores, é. E aqui, casaquinho. Tem esse casaquinho, sobretudo, quinze reais. Sobretudo. Tira uns aí pra gente ver as cores. Tem várias cores. E os tamanhos? Esse é o GG. É, do GG ao P. Deixa eu ver as cores. Olha, vem. Gente. Ui, que graça. Quinze reais. É de homem. Olha o de homem. Ah, eu tenho amarelinho lá também. De homem. Olha isso que fofo, gente. Olha, grosso. Esse é o GG. Esse é o GG. Vinte reais. Esse vai até o GG, né? PMG. Aí o GG, acho que veste uma criança de uns oito, dez anos. Depende do tamanho. Depende do tamanho da criança. A criança, mas assim, a criança no padrão normal, é, no padrão normal, acho que ele... De seis a oito. É. Dá várias cores. Seis a oito. Aham. Xadrez, do jeito que a criançada gosta. Esses de cima são melhores. Não, esses não, né? Tá. Tem os macaquinhos de plush. Macaquinhos de plush. Quinze reais. Quinze reais. PMG. PMG. Polo de uma gargurta. É. Quanto? Dois e cinquenta. Duas por vinte e cinco. Duas por vinte e cinco. Mais alguma coisa que a gente faltou? A gente mostrar? Tem. É porque tem muita coisa aqui. Olha os vestidinhos. Esse novo que nós não mostramos. É o gordozinho feminino. Ah, que bonitinho. Esse tá quanto? Dez reais. Dez reais? Espera aí, moça. Passa por trás de mim, por favor. Tem várias coisas. Olha que gracinha. Agora deixa eu mostrar o manequim com o vestidinho. Ah, vira um pouquinho esse manequim pra gente ver o vestidinho no manequim atrás. É o mesmo aqui. É aquele lá, mas aí vamos ver no manequim. Olha como... Opa. Olha como fica, gente. Muito, muito fofo. Gracinha mesmo. E esse aqui, o que que é? Esse aqui é o... O cortezinho. É bem o conjuntinho. Aqui é as costas e velhos. Seis e oito isso. Você tem, ó. Ah, tem o shortinho. Segura ele assim, por favor. Pelo... Isso. Isso. Olha, a sainha. Tem cinco cores. Tá? Aí, por dentro, tem o shortinho. Segura por aqui assim, pra gente ver o caimento. Olha. Peraí. Segura aqui. Isso. Olha como fica bonitinho. Aí tem cinco cores. Aí vem este e vem o cropzinho. Deixa eu mostrar agora o cropzinho. E esse conjuntinho fica... Quinze reais. Quinze reais de cotton, né? Tem as costas. Tem as costas aí. É, mostrei. Algodão. É. Ai, que gracinha. De algodãozinho. É algodão. Muito fofo. Uhum. E as cores que ele tem, muito fofas. Várias cores, muito bem. Tudo muito bonitinho. Né? Aí tem variedades imensas, tá, gente? Tem, tem muita variedade. E como o senhor faz assim, no caso das pessoas comprarem pelo correio, o senhor manda algumas fotos? É, aí a pessoa passa o WhatsApp. A pessoa fala, é, a pessoa fala, olha, de menininho, tal idade. É, muito bonito. Né? O senhor tem uma variedade? Daí ele manda algumas fotos. Olha esse de renda. Esse de renda também é 10 reais, né? 10 reais. Olha aqui todos, todos 10 reais. Menininho e menininha. Mais alguma coisa que a gente tem esquecido? O que é aquilo ali embaixo? É, isso mesmo. É uma bolsa aqui. Ah, bolsa. Tá quanto a bolsa? Tá 50. 50? É duas ou uma? É uma. É uma. 50 reais. Grande, né? Grande. Uhum. Uma bolsa pra maternidade. Tá. Tem várias cores, né? Ali é uma cor de rosa? Deixa eu ver a cor de rosa. O que que é ali? Não, essa não. Essa é assim mesmo. Essa é só essa cor, tá? Ali, cor de rosa, o que que é? Não, aqui é macacinho. Esse eu não mostrei. O senhor vai mostrar? Eu já mostrei. Já mostrou? Não. Olha, quanto tá esses? 10 reais. Olha que fofura. Macacinho com pezinho. Com pezinho. Com pezinho. Tem assim também, ó. Você já mostrou, ó. Esse é um conjunto de homem. 10 reais. Ai, fofura. Tudo fofo, gente. Várias cores, ó. Muitas cores. Aham. Uma gracinha. É. Esse também. Esse também, 10 reais. Borezinho, 10 reais. Certo. Mais algum? Não, aqui não. É só. Então, gente, aproveite esses modelinhos e o precinho. Agora eu vou lá mostrar a passarela, tá? Olha, gente, a banca. Tchau, senhor. Obrigada. E o cartãozinho? Cartãozinho eu já mostrei. Ah, eu mostrei. Mostrei no começo do vídeo, tá? Fica no corredor, Jota. Lá no... É o começo da feirinha, tá? À frente pela Avenida do Estado. E aqui, é os fundos. Fica mais próximo do fundo. Onde tem a passarela, que eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem vir aqui pela passarela, onde tá construindo o novo shopping. Eu também acho que... Onde ficava a antiga feirinha da madrugada. A passarela é bem aqui. Olha a passarela. Ali o shopping Total Brás. O começo da passarela fica lá no final do oriente, onde era a antiga feirinha da madrugada, tá? Aí, olha, o pessoal vem e vai pela passarela, como vocês estão vendo. Eu vou dar um zoom pra vocês verem quanta gente tem. Não é perigosa, viu? Muita gente faz esse percurso. Então, se vocês quiserem vir conhecer a feirinha aqui, quem não conhece, passa pela passarela aqui. Aí, desce aqui e já chega aqui na feirinha, tá bom? Beijos! Até o próximo!